Bom dia amigos, bom dia, não sei como é que está o sinal aí, não sei a qualidade do sinal, né, na internet, mas eu já estou aqui no município de Iralçuba, né, vim ver aqui de perto, esses galpões aqui, construídos pela gestão municipal de Iralçuba, em parceria com o governo do estado, né, não sei como é que está chegando o sinal aí, mas nós vamos aqui em frente no nosso trabalho, né, vendo aqui, que qualidade, a gente até Iralçuba, né, graças aos nossos patrocinadores, as empresas que ajudam a manter, nós vamos conhecer galpões, já estão todos com energia, né, mais forte, mais resistente, vamos aqui ver um pouco, não sei como é que está chegando o sinal aí, não, mas ajuda a manter o nosso trabalho, né, o quadro de energia, né, galpões, né, construído aí pela gestão, e logo, logo vai ser ocupado tudo bem, por isso, né, que vai gerar de todos, de 500 a 600 empregos, né, aqui o quadro de energia já está funcionando, já tem energia, né, aqui, foi colocado recentemente, vou mostrar aqui um pouco desse, esse, esse local aqui, né, Galçuba, Ceará, já fechado, está no cadeado, né, com, já é previsto, eles vão conhecer um pouco desses galpões, são dois, né, são gigantescos esses galpões aqui, que vão abrigar empresas, né, aqui, Parahá e todo o canto aqui, e aí são cisternas, né, gigantes também, e você vai vendo aqui um pouco do nosso trabalho, né, são galpões gigantes aqui, em Iraussuba, né, refletou já, são realmente galpões grandiosos, esses aqui na cidade de Iraussuba, né, que foram construídos em parceria com a 10, o governo do estado, né, aí ele abriga, né, empresas, nesse caso aqui eu acho que já tem, né, uma empresa interessada, aí vai muito, a questão não vem até o final aqui, aqui são salas administrativas, no final do galpão, aqui é o fundo do galpão aqui, né, estão fechados, mas são gigantescos, você pode ver nas imagens aí, são gigantescos esses galpões, são dois, né, que pode, né, ou abrigar uma empresa ou duas, aí fica de acordo com a gestão que está trabalhando, né, mas são gigantescos esses prédios, né, eu vou aqui acompanhando, não sei como é que está a qualidade da internet, mas a gente vai fazendo aqui o que dá, né, é realmente um equipamento bem feito, tá, gente, equipamento bem feito, você vai vendo aqui, são dois, né, dois galpões, né, a gente vai chegar aqui de perto, a gente vai acompanhar de perto, esses galpões aqui, que vão ser utilizados para a geração de emprego e renda, né, construção até rápido, né, pelo ser um galpão desse tamanho aqui, dessa estrutura que a gente vai vendo aqui, são estruturas gigantescas, né, e agora tem a energia, né, que era um problema que estava sendo, que tinha esse problema da energia, mas foi resolvido, nós vimos até o município de Lausuba checar, BR-222, aqui o outro, né, e vai abrigar duas empresas, né, em breve aí, ou uma empresa, mas está aqui, a gente veio aqui, mostrar a realidade do nosso município vizinho, né, até aqui já está a energia toda feita, e foi rápido, foi construído, a acessibilidade é bacana, né, você vai vendo um pouco aí, desses galpões aqui no município de Lausuba, que a gente veio, a gente veio aqui olhar com a filha realmente, de que estava concorrendo, já você vai vendo aqui, a placa da obra, já está em prática, já está pronto, né, responsável da obra, né, engenheiro João Batista Moreira, empresa CNT, construtora Nova Terra, aí você vai vendo o detalhe, né, o valor da obra, 3 milhões e 495 mil, município de Lausuba, com o Conselho de Galpões e Industriais, governo do estado de Ceará, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, com o município de Lausuba, então parabéns, né, a gente veio checar, está praticamente pronto, né, a margem aqui da BR-22, o placa aqui da Pitapajéu, aí voltou o sinal de internet, primeiro calpão, primeiro calpão, segundo calpão, e agora, só, né, entregar, as empresas, que ficam, em formato incomodado, né, aqui, né, é o município, de Lausuba, queria agradecer os nossos patrocinadores, as empresas, vai ter a descrição, todos eles que ajudam, para manter o programa para poder ir direto aqui na cidade da Amizade, da Amizade, da Amizade, da Amizade, da Amizade, que daí, tem esses benefícios da entrada da cidade, então a gente veio, veio checar aí, realmente, estão todos prontos, todos, esses dois galpões, estão prontos, que vai abrigar, aí, de 500 a 600, emprego direto, né, e a casa, um emprego direto, tem mais três em direto, então, uma média, de mil emprego, né, se a gente for olhar, vai entrar mais dinheiro no município, e aí, gera, limita, né, então, parabéns aí, a gestão do município, tirar o som, que a gente veio checar, e estava pronto, como era a realidade, é limado, tudo pronto, dois galpões gigantescos, entregue, energia nos costas, que era uma dificuldade, projeto aí gigantesco, de iluminação, de energia, são projetos parecidos, dois transformadores, dois transformadores, cada, dois transformadores, um em cada, em cada, um desses, desses equipamentos, então, logo, papo reto, depois do meio dia, na verdade, tem programa papo reto, então, abraço para vocês, e aí, mais uma matéria concluída.